Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre a madrugada, meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino o meu carinho, tudo bem que ela me faz. A saudade então aponta o peito, e o rádio dou um jeito, de espantar a solidão. Sente que eu ando mais veloz, e a noite os faróis, e eu me nascudo. Sente que eu ando mais veloz, e eu sei, vou correr no encontro dela. Sente que eu ando mais veloz, e o coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na vaguelas. Sente que eu ando mais veloz, e eu ando mais veloz, e eu ando mais veloz, e eu ando mais veloz. Sente que eu ando mais veloz, e eu ando mais veloz. Sente que eu ando mais veloz, e eu ando mais veloz. Sente que eu ando mais veloz.